As informações que o correspondente do The Guardian trouxe até a comissão são muito importantes, são informações valiosas, mas são informações insuficientes. E o que ele nos disse aqui é que somente o Snowden tem esse nível de informação. Ou seja, a presidente foi violada? Foi. Foi violada em quê? A Petrobras foi violada? Foi. De que jeito? Para que tipo de informação? A partir daí, nós vamos solicitar a missão diplomática em Brasília, da República da Rússia, que nós possamos fazer uma teleconferência com o Snowden. Através dessa teleconferência, nós teremos condição de ter acesso à fonte primária, no caso específico o Snowden, para que nós possamos ter informações e respostas para todos esses questionamentos que seguramente estão trazendo muita indignação à população brasileira e a todos nós que precisamos buscar a verdade nessas investigações.